Grupo 100% ao vivo Eu não pude conter Meu caminho tá sem traço Quantas vezes eu te perguntei Como é que eu vou fazer Se esse posto é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui, preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor É o amor Preciso te falar Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor Ela mexe comigo Pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade E ela Ai, eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela E há tempos me acompanho Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Canta, Grupo 100% E agora o que é que eu faço Quantas vezes eu te perguntei Como é que eu vou fazer Se esse for se é venenoso Se é certo ou duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui, preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor É o amor Preciso te falar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente é o coração É o amor É o amor